Olá, me chamo Kátia Cirilo, sou professora do curso de fisioterapia da Universidade Federal do Amapá, mais conhecida como Unifap. Gostaria primeiramente de agradecer o convite da professora Maria Elisa para abordar um assunto bastante temido e hesitante por parte de alguns pacientes e também por parte de alguns profissionais da saúde, que é a função sexual da doença de Parkinson. Sejam bem-vindos e bem-vindas meus amigos e minhas amigas da Rio Amparo. Antes de falarmos sobre a função sexual, eu gostaria de explanar um pouquinho sobre o que vem a ser a doença de Parkinson. E daí eu costumo perguntar, você sabe o que é a doença de Parkinson? Trata-se de uma doença neurodegenerativa, para alguns autores, trata-se de uma doença neuropsiquiátrica, tá? Crônica, progressiva, irreversível, multissistêmica, com espectro de sinais e sintomas motores e não motores, interligada ao processo do envelhecimento, com perda seletiva de neurônios dopaminérgicos, da substância negra do mesencefalo e presença de corpos de Levy, causando degeneração no circuito dos núcleos da base, com comprometimento acentuado, dor, controle motor. Dentre os sintomas motores da doença de Parkinson, nós podemos citar o tremor, a rigidez, a bradicinesia e a instabilidade postural. Será que os sintomas motores, eles podem comprometer a função sexual? O que é que vocês acham? Sim, pacientes que apresentam sintomas motores, eles têm comprometimento na função sexual, tanto em homens, quanto em mulheres, tá? Visto que os pacientes com estes comprometimentos, eles se tornam sexualmente mais passivos, ficando a cargo do parceiro ou da parceira, o papel mais ativo durante a relação sexual. Nós devemos entender que as mulheres, elas são mais erotizadas por estímulos estáteis, como beijos, abraços e carícias. Então, esses sintomas motores, quando apresentados em homens, eles podem proporcionar uma alteração nessa relação sexual. Além dos sintomas motores, a gente pode citar ainda os sintomas não motoras. E estes, eles estão enquadrados em quatro domínios principais. As disfunções autonômicas, os distúrbios neuropsiquiátricos, que a gente vai ver lá na frente, ansiedade e depressão, distúrbios do sono, que faz com que os pacientes, eles durmam em leitos separados e isso aí já impõe um impacto sobre essa relação sexual e algumas alterações sensoriais. Então, dentre essas disfunções autonômicas, a gente pode citar a disfunção sexual. Segue, então, a nossa agenda de hoje. O que eu realmente devo saber sobre a função sexual na doença de Parkinson? Primeiramente, a gente tem que entender que a doença de Parkinson, ela está associada à disfunção sexual. E os casais em que um dos parceiros, eles têm a doença de Parkinson, tem uma elevada prevalência de perturbações sexuais e que uma minoria destes casais, destes pacientes, eles recebem apoio para as suas preocupações sexuais. E que é muito importante que os profissionais de saúde, na sua avaliação, eles devam abordar os aspectos da saúde sexual no tratamento da doença de Parkinson, em algum momento, visto que o tratamento para pacientes com doença de Parkinson, ele é longitudinal. Então, em algum momento, estes profissionais de saúde, eles devem abordar sobre essas queixas sexuais bastante prevalentes e problemáticas que os pacientes e parceiros com doença de Parkinson apresentam. Seguindo uma linha do tempo, para ficar mais claro, a combinação entre os sintomas motores e os sintomas não motores, eles vão provocar essa disfunção sexual. Então, veja que a disfunção sexual, ela não é decorrente apenas de sintomas motores. Ela é decorrente também de sintomas não motores. E que existe um estudo em que os os pacientes, eles classificam a disfunção sexual como 12º dos 24 sintomas apresentados pela disfunção sexual. Devemos entender ainda que os sintomas não motores precedem, em muitos anos, os sintomas motores e que cerca de 98% dos pacientes, ou seja, quase a totalidade dos pacientes, eles vão apresentar esses sintomas não motores. E que os sintomas motores, eles só ocorrem quando 60% dos neurônios dopaminérgicos que a gente falou lá no conceito, eles são perdidos. Então, é quando o paciente, ele chega a procurar auxílio médico. É quando ocorre a instalação de sintomas motores. Então, o que seria a disfunção sexual? São situações em que os componentes da resposta sexual apresentam alguma alteração. Essa alteração funcional apresentada, ela pode ter uma causa orgânica ou uma causa psicossocial. Qualquer que seja a causa, ela vai manifestar em danos ao componente orgânico da resposta sexual. Então, quais são as fases do ciclo da resposta sexual? Para alguns autores, eles colocam que o ciclo da resposta sexual, ela apresenta cinco fases. A saber, desejo, excitação, platô, orgasmo e resolução. Outros autores incluem apenas o desejo, a excitação e o orgasmo. O estágio da libido, ela é extremamente relacionada ao desejo por sexo. Então, o desejo, ele está relacionado ao primeiro estágio do ciclo da resposta sexual. E o que acontece com os pacientes com doença de Parkinson? Eles têm o que? Desejo sexual hipoativo, tanto homens quanto mulheres. Apresenta uma baixa ou até mesmo ausência do desejo sexual. E a gente tem que entender que esse desejo por sexo, ele é mediado pelas vias dopaminérgicas. Ligadas ao mecanismo de recompensa. Acredita-se também que o orgasmo, ele também seja relacionado, ele esteja relacionado a esse mecanismo de recompensa. Então, pacientes em ambos os sexos, como eu falei, apresentam o que? Desejo sexual diminuído ou ausente. A excitação para os homens, ela está relacionada à ativação dos mecanismos proeréteis, que prepara a genitália para a relação. Nas mulheres, está relacionado com a lubrificação vaginal. E a gente sabe que mulheres que têm transtornos em relação à excitação, ela tem uma lubrificação insuficiente. Daí, uma dica para essas mulheres é fazer uso de gel, tá? Durante a relação sexual, para evitar dores. Porque a gente tem que entender que como a doença de Parkinson ocorre em uma determinada faixa etária da vida, geralmente acima de 60 anos, muitas vezes as mulheres estão na menopausa. E na menopausa, as mulheres apresentam o que? A secura vaginal. Então, quando o pênis, ele entra em contato com a vagina, vai ocorrer fricção, não só com o pênis, mas também com a questão da camisinha. Então, essas mulheres, elas vão apresentar dor, que é o que a gente chama cientificamente, por um termo chamado dispareunia. Isso aí pode ser melhorado com o uso de gel lubrificante. Homens e mulheres, para sentirem-se satisfeitos, eles precisam completar esse ciclo de resposta sexual. E quando isso não é possível, um problema em uma ou mais fase vai provocar o que a gente chama de disfunção sexual. Então, se os homens não têm o desejo, não sentem a necessidade pelo sexo, como é que ele vai completar esse ciclo? Então, ele nem começa. Mas aí ele pode ter o desejo, mas não conseguir alcançar o orgasmo. Então, também seria uma forma do paciente apresentar uma disfunção sexual. Ah, em relação à qualidade de vida, o que é que a gente pode falar? Que tanto a qualidade de vida sexual, quanto a autoestima sexual, vai estar diminuída no paciente e no parceiro. Então, a disfunção sexual é comum em pacientes, a gente já viu, com doença de Parkinson. E ela pode contribuir para essa má qualidade de vida dos pacientes, visto que a função sexual é um dos domínios super importantes da qualidade de vida. E os pacientes com doença de Parkinson, eles devem lidar com mudanças importantes na sua função sexual para que alcance um relacionamento íntimo e sexual satisfatório. E isso é um grande desafio. A atividade sexual, ela é um processo complexo que vai requerer um funcionamento coordenado do sistema mental, do sistema autonômico, do sistema sensorial e do sistema motor da pessoa. Depende ainda do funcionamento do sistema nervoso, tá? Então, a função sexual, ele tem esse controle neural. Do sistema vascular, do sistema endócrino, um bom equilíbrio hormonal e, além disso, um estado emocional saudável. Ele é influenciado por doenças, assim como essa função sexual é influenciada por consequências de doenças, como, por exemplo, o paciente que apresenta fadiga, o paciente que apresenta fraqueza, o paciente que apresenta problemas de concentração e aqueles pacientes que apresentam alterações ou imobilidade em relação à locomoção, ele também vai ter problema em relação a essa função sexual. Além disso, aspectos psicossociais, familiar, religiosos e também individuais. Existem dois aspectos de um comportamento sexual, que é bastante falado, só que um desses aspectos, ele é bastante prevalente na população com doença de Parkinson e outro já é uma situação mais rara, porém, acontece nas pessoas com doença de Parkinson. Então, os pacientes, eles podem apresentar uma disfunção sexual ou uma hipersexualidade. Quando a gente fala em disfunção sexual, eu falo numa tendência sexual diminuída, ou seja, uma diminuição em relação ao sexo, uma alteração em relação àquele ciclo de resposta sexual. Quando eu falo em hipersexualidade, eu já quero abordar uma tendência sexual aumentada, ou seja, um aumento por sexo. É um transtorno compulsivo por sexo. Daí eu pergunto para vocês, qual o seu comportamento sexual? Você apresenta uma disfunção sexual ou você apresenta uma hipersexualidade? Dentre as disfunções sexuais masculina, a gente pode citar a disfunção erétil, a ejaculação precoce e a disfunção orgásmica, também chamada de ejaculação retardada. Então, quando a gente fala nas disfunções, na disfunção erétil, a gente conceitua como sendo uma inabilidade de alcançar ou manter uma ereção peniana suficiente para um desempenho sexual satisfatório. A disfunção sexual é mais prevalente nas pessoas com doença de Parkinson, nos homens que apresentam doença de Parkinson. E existe uma potencial ligação entre a probabilidade de doença de Parkinson, em comparação, na verdade, existe uma relação entre a disfunção erétil e a probabilidade dos pacientes desenvolverem doença de Parkinson em relação a homens que apresentam função erétil normal. Uma outra potencial ligação é que as pessoas que apresentam hérnia, que os homens que apresentam hérnia de disco lombar, eles evoluem em algum momento com disfunção erétil. A partir do momento que eles tratam a disfunção, a hérnia discal lombar, eles já vão melhorando aí essa disfunção erétil. A ejaculação precoce, ela ocorre quando, em até um minuto após a penetração, o paciente ejacula, tá? Então, se a sua relação sexual durar em torno de 15 minutos, 20 minutos, e você chegar a ejacular, isso aí não seria o conceito de ejaculação precoce. Seria a partir do momento que ocorre penetração, em até um minuto, o paciente ejacular. E a disfunção orgásmica? Nas mulheres, nós podemos citar o desejo sexual diminuído, assim como em homens. Os homens também apresentam desejo sexual diminuído. Distúrbios na excitação, ou seja, algum problema relacionado à lubrificação, e esses pacientes vão apresentar dor durante a relação, que é a dispareunia, como a gente já havia falado, e a disfunção orgásmica. Então, veja quais são as disfunções mais comuns nas mulheres. E aqui, falando um pouquinho sobre a hipersexualidade, que é um tema que já foi comentado pela Rede Amparo durante essa semana, é que trata-se de um comportamento de risco, um comportamento que está relacionado com a saúde do paciente, assim como um comportamento que está relacionado com a questão de segurança do paciente. É muito raro, cerca de 3% dos pacientes apresentam, pode apresentar tanto homens quanto mulheres, independente de ser novo ou mais idoso. É mais comum em pacientes mais jovens, com doença de Parkinson mais jovens, do que em idosos, mas pode também acontecer em idosos. Então, essa hipersexualidade pode ser decorrente de irregularidades na neurotransmissão associada ao uso de fármacos antiparksonianos. Então, da feita que o paciente apresenta essa hipersexualidade, ele tem que procurar um médico, para fazer ajustes nas medicações, porque a hipersexualidade só é melhorada quando você ajusta a dose de medicações. E ela está mais relacionada quando o paciente faz uso de agonistas, de medicamentos agonistas, da levodopa. Não só a hipersexualidade é tida como um transtorno de compulsão, mas a gente pode citar, dentre elas, outros transtornos compulsivos, como os jogos patológicos, como as compras compulsivas, como a alimentação compulsiva. Mas, em relação ao sexo, a gente traz o conceito de hipersexualidade. Então, assim, é uma situação bastante de constrangimento para a mulher e para os cuidadores. Então, é aquele paciente que, a todo momento, ele pensa em sexo. Ele não tem um mecanismo de inibição em relação a isso aí. Então, é o pensar em sexo a todo tempo e aquele paciente que apresenta também as ereções espontâneas. Muitas vezes, esse comportamento, ele é acompanhado por agressividades, parafilias e uma masturbação compulsiva. Eu já havia falado anteriormente sobre esses distúrbios neuropsiquiátricos, essas alterações emocionais, esses problemas emocionais. Quando a gente falou um pouquinho sobre os sintomas não motores da doença de Parkinson, e aqui eu trago esses distúrbios neuropsiquiátricos, mostrando que eles também vão afetar no desempenho sexual, na libido sexual também. Então, dentre os distúrbios, nós temos a ansiedade e a depressão, muito comum nos pacientes, quase que 50% da população com doença de Parkinson vai desenvolver esses distúrbios neuropsiquiátricos e que, aos bons medicamentos usados para tratar depressão, ele vai ter um efeito colateral sexual. Então, esses pacientes, eles também precisam ser acompanhados. Em relação à farmacoterapia, a gente sabe que muitos pacientes, eles têm uma polifarmácia em casa, tá? Pois, além da doença de Parkinson, eles também podem apresentar algumas comorbidades associadas à doença de base. Ou comorbidades associadas antes e depois o paciente, ele vem apresentar a doença de Parkinson. Então, pacientes que fazem uso de antipertensivo, antipsicóticos, antidepressivos e a própria medicação para a doença vai impactar diretamente na função sexual. Então, é interessante entrar em contato com a equipe médica para verificar os efeitos colaterais que são produzidos por estas medicações, para que ele possa dar um suporte para vocês. A professora também falou sobre um estudo, tá? Durante essa semana, na Rede Amparo, que seria, que teria como objetivo avaliar a disfunção sexual entre duas regiões diferentes da Turquia, que é Ordu e Istambul. Ordu é uma região pouco populosa em relação a Istambul, tá? Em pacientes que apresentavam doença de Parkinson. Então, eles chegaram à conclusão e constataram que morar em diferentes regiões não possui impacto na função sexual em pacientes com doença de Parkinson. Então, os pacientes de qualquer região, eles vão apresentar a disfunção sexual. O que vai diferenciar aí, eles falar ou não em relação às suas queixas sexuais, é a questão cultural, é mais a questão cultural. Como mensagem, eu deixo para vocês que a avaliação das queixas sexuais, elas devem ser consideradas, tá? Visto que vai impactar diretamente na qualidade de vida e que a função sexual, ela é um domínio de qualidade de vida e que essa avaliação das queixas sexuais, elas devem ser postas na avaliação. Seja pela pessoa que apresenta doença de Parkinson e seja pelo parceiro ou parceira. Então, elas devem ser postas na avaliação e não subnotificadas. A gente sabe que é um tema bastante hesitante, bastante embaraçoso para a maioria dos pacientes, mas a gente sabe que deve considerar. Então, faz necessário uma avaliação conjunta. A gente sabe também que os pacientes, eles preferem em algum momento falar sobre essas questões sozinho, mas que o profissional da saúde, ele seja proativo e que chame em algum momento o parceiro ou a parceira, porque eles vão contribuir para esse processo mais abrangente em relação à função sexual, tá? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a professora Maria Elisa, a Rede Amparo, por poder contribuir nessa semana que fala sobre a função sexual, tá? E para algumas dúvidas ou informações, segue o meu e-mail e segue o meu contato telefone. Muito obrigada.